Olá queridos amigos, Deus por meio de Ezequiel começa a primeira das parábolas do livro falando sobre vinhas. Em seu argumento, ele diz que o principal objetivo dessas plantas é dar frutos, caso contrário elas são inúteis, servem apenas como combustível e depois de queimadas não servem para mais nada. Ele relaciona corretamente essa figura à situação pela qual Israel estava passando na época, ou seja, a seca e a morte espiritual. O profeta lhes adverte que assim como as vides inúteis são jogadas ao fogo, eles também atravessariam uma grande calamidade. Como os judeus não haviam conseguido cumprir o propósito divino de serem testemunhas do Senhor e haviam desperdiçado suas oportunidades e os benefícios especiais, sua nação deveria ser quebrantada. O que o Senhor tenta fazer por meio dessa parábola é ensiná-los que eles não tinham nenhuma superioridade inerente em relação a outras nações. Por isso, pergunta no versículo 2, de todos os ramos das árvores da floresta, o que acontece com a lenha da videira? A resposta é nada. De maneira urgente, eles tiveram que perceber que não era correto depositar sua confiança no fato de que haviam sido especialmente escolhidos por Deus, pois naquela época eles não passavam de mera madeira e de espécie mais sem valor. Infelizmente, aqueles que se gabavam de serem descendentes de Abraão se comportavam como se fossem descendentes dos pagãos, dos quais se sentiam tão superiores. Assim como Israel, nós também podemos estar sendo vides inúteis que merecem ser queimadas. Vides que receberam do Senhor todo tipo de benefício a fim de dar frutos, mas que desperdiçaram grandemente essas provisões. Vides que se sentem mais do que outras plantas somente pelo fato de pertencer a certo grupo, a certa igreja. O que é correto é que Deus, assim como fez com seu povo, atribuiu a cada um de nós uma tarefa, um trabalho especial e um lugar especialmente designado. Da mesma forma, ele nos dotou de habilidades relacionadas para cumprir essa tarefa. Infelizmente, muitos optam por perverter as dádivas celestiais de saúde, intelecto, posses e tempo para fins totalmente egoístas. Esses são tão dignos de censura quanto a nação idólatra de Israel. Cada um de nós devemos nos perguntar seriamente se estamos fazendo o trabalho que Deus nos designou. E aí, façamos essa avaliação, pela graça de Deus. Amém. Amém.